Responsabilidade do Rogério Senna, mas responsabilidade dos dois modelos. No Cássio no meio do rolo, lá vai Rogério, lá vai Rogério, atenção, faz ou não faz? Fora! Fora! O Cássio tocou de ponta de dedo no pedido, dá uma olhada só, o Cássio foi inteligente, esperou a batida, estipou o braço, consegue fazer uma grande defesa e o São Paulo não consegue fazer o gol.